Você esqueceu ou perdeu a senha do seu celular Xiaomi e não sabe mais o que fazer para desbloquear o seu aparelho? Fica calmo, eu vou te ajudar nesse vídeo onde você vai conferir um tutorial exclusivo e super simples para você liberar o seu aparelho de qualquer senha ou mesmo da impressão digital. Sim, você pode tirar qualquer forma de bloqueio de tela do seu Xiaomi nesse tutorial. Então fica aí que depois da vinheta eu volto com essa dica. Bom, galerinha, já estou aqui com o meu celular Xiaomi prontinho para fazer o procedimento. Esse aqui é o Redmi Note 5, que é um aparelho já antigo, mas ele funciona perfeitamente para a gente fazer essa demonstração. Ele se encontra aqui bloqueado por senha, vou mostrar para vocês, a tela está bloqueada. Está aqui por senha, então só consegue acionar aqui se acertar a senha. E o que a gente vai mostrar aqui é como remover essa senha de bloqueio para você finalmente poder acessar o seu celular, em caso de esquecimento ou de perda, caso você tenha tido algum problema com o seu aparelho e aí esqueceu a senha, perdeu a senha, não consegue mais acessar o seu celular, esse procedimento aqui vai te salvar. Vou mostrar para vocês aqui um programinha muito bacana que eu descobri, que se chama For You Key da Tenoshare, esse aqui, esse ícone verdinho que eu estou mostrando para vocês, e ele é perfeito para esse tipo de problema, ele vai solucionar com muita simplicidade. Vou deixar o link aí na descrição para vocês conhecerem o programa, ele está disponível para Windows e Mac, tem também teste disponível para você testar o programa gratuitamente durante um tempo, e a licença é bem acessível. E além disso, bem importante, além desse bloqueio de tela que ele remove, ele também remove bloqueio de conta Google, então para você que está com problema de celular bloqueado na conta Google, você também pode usar o Foil Key para Android. Então, confere aí todos os links na descrição, tem link para você conhecer também o site lá da Tenoshare, que tem vários outros produtos interessantes, e bora lá para o procedimento. Bom, já estou aqui com o meu celular prontinho, como eu já mostrei para vocês, e vou iniciar aqui clicando no botão Remover Bloqueio de Tela. Então, está lá o Foil Key pede para eu conectar o celular no cabo, então estou aqui com o cabinho USB, aquele mesmo que vem com o aparelho, já conectei aqui, prontinho, ele já reconheceu lá, então estou aqui com o celular conectado, abriu aqui o meu Android Transfer, que é padrão para quem usa Mac, eu estou usando aqui o meu Mac, então já fechei ele ali para não atrapalhar, e prontinho, estamos lá com o Foil Key para Android, prontinho para começar. Então, está aqui, remover bloqueio de tela, desbloqueio a senha do Android, pode ser PIN, padrão, impressão digital, então qualquer tipo de bloqueio de tela ele vai remover. Então, vamos lá, começar, está aqui, a gente clica no botãozinho, ele informa aqui que essa remoção da senha também vai apagar todos os dados do dispositivo, então é importante ter isso em mente, você faz aí um backup antes de fazer esse procedimento, para guardar todas as suas fotos, seus contatos, seus dados, porque isso aqui vai apagar todos os dados do seu celular. Então, vamos lá, concordo aqui, sim, e pronto, ele já está lá fazendo a remoção, então ele vai limpar todo o sistema, vai limpar todos os dados do seu aparelho, e também, mais importante, claro, vai remover aí a senha, impressão digital, qualquer proteção de tela que você tenha configurada nesse dispositivo. Então, está lá, o procedimento leva um tempinho, mas também não é muito lento, é rapidinho, olha só, mais ou menos aí uns 3, 4 minutos, está tudo pronto. Então, vamos avançar aqui direto para o final, para mostrar para vocês agora a próxima etapa. Prontinho, ele já terminou ali o procedimento, já fez toda a limpeza aqui no meu celular, e agora ele dá um passo a passo para a gente concluir a operação. Está lá, mantenha pressionado o botão Power para desligar o dispositivo, então vamos lá, a gente aperta aqui para desligar o dispositivo, prontinho, desligando aqui o nosso celular Xiaomi, já está desligado, e a etapa 2, depois que o dispositivo estiver desligado, mantenha pressionado o botão Power, e também o botão Volume para cima, então a gente vai fazer uma combinação aqui. Bom, uma coisa que não está ali, mas eu complemento aqui, é importante você desconectar, porque senão ele vai ficar carregando, então a gente não quer isso. Então a gente desconecta aqui para ele não ficar carregando, para não atrapalhar aqui o nosso procedimento, e a gente executa ali o passo a passo que ele está explicando. Então como ele disse, a gente vai segurar aqui o botão Power e o botão Volume para cima ao mesmo tempo durante alguns segundos. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, a gente aperta, segura, a gente vai segurar bastante tempo, a gente segura, vai aparecer a Mi, apareceu a marquinha ali Mi, vibrou, apareceu a marquinha Mi e vibrou de novo, a gente continua segurando, não solta, a gente só vai soltar quando aparecer esse menu. Vocês viram que eu cliquei ali sem querer, ele pulou uma etapa, mas o importante é que a gente está aqui no menu de recuperação da Xiaomi, o Recovery. Está aqui, vamos voltar aqui, a gente vai usar as teclas de volume para navegar, os botõezinhos aqui de volume para cima e para baixo, a gente vai usar para navegar, e o botão Power a gente vai usar para confirmar as opções. Então vamos lá, desço aqui, está lá, subo, desço com o botão Volume, vou botar aqui Back to Main Menu, ou seja, voltar para o menu principal, confirma aqui com o botão Power, pronto. E aqui a gente vai para o próximo, próxima etapa, e o que ele está mostrando aqui é isso, o Wipe Data, limpar todos os dados, pressione o botão Power para confirmar. Então está aqui o Wipe Data, a tela está um pouquinho diferente aqui na demonstração deles, mas o que importa é o que está aqui na nossa telinha. É a mesma coisa, só muda ali um pouquinho a cara, isso vai variar também de modelo de aparelho, mas o menu é o mesmo. Então a gente vai ter aqui o botãozinho Wipe Data, que a gente navega aqui com os botõezinhos de volume, a gente desce lá para Wipe Data, vamos lá, e a gente confirma aqui com o botão Power. Então apertei o botão Power, ele pergunta mais uma vez, Wipe All Data, ou seja, vamos limpar todos os dados do dispositivo, e aí você confirma de novo com o botão Power. Ele confirma mais uma vez, então são três confirmações que você tem que fazer, bem seguro. Olha, isso não pode ser desfeito, está aqui ele informando, e você vai apagar todos os dados do seu celular. Confirmando, a gente desce, com o botão volume para baixo, confirma aqui com o botão Power, e prontinho, agora ele vai fazer a formatação completa. Então está lá, já fez a formatação completa, já limpou todos os dados do dispositivo, então você já está livre de senha, livre de bloqueio de tela, e agora a gente só clica aqui, abertando aqui o botão Power, para voltar para o menu principal. E aqui no menu principal, a gente só clica em Reboot, que é reiniciar o aparelho. E aí ele vai aqui, Reboot to System, confirma mais uma vez, e aí ele vai reiniciar o aparelho com as configurações de fábrica, então você vai ter um celular zerinho, como se tivesse saído da fábrica, sem nenhuma configuração, e também livre de qualquer senha, ou bloqueio de tela. Então está lá, ele vai levar aqui um tempinho, que ele está restaurando todo o sistema da Xiaomi, e enquanto isso eu vou mostrar aqui para vocês, que o passo a passo que estava sendo explicado aqui, é exatamente esse, está lá, Main Menu, Confirme Wipe All Data, então está tudo aqui os passos que a gente fez, agora nessa demonstração. Aí eu clico aqui em Pronto, para encerrar, está aqui, e ele confirma, a senha foi removida com sucesso, a senha da tela de bloqueio foi removida com sucesso, e você já pode usar o seu dispositivo normalmente. Então está lá, o ForKey funcionou perfeitamente, removeu aí a senha do seu Xiaomi. Então para você que esqueceu, perdeu a senha aí do seu celular Xiaomi, use aí o ForKey, e me diz aí nos comentários, o que você achou da experiência com esse programinha. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí o joinha, para fortalecer o nosso trabalho, não esquece também de se inscrever no canal, para estar sempre ligadinho nas nossas novidades, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!